Por que não tinha uma palavra? Porque não havia sentido de angústia! Nós vimos que isso era o que era o que eu vi. Mateus capítulo 6 verso 33... não, é verso 33, isso... Buscai pois em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Outras traduções tem o mas, antes do buscai, mas, portanto, em vista disso, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele vinha discorrendo desde o verso 25, a solicitude da vida, a necessidade do vestuário, da alimentação, da bebida, e todas as coisas serão acrescentadas. 34, portanto, não vos inquieteis, a palavra para inquietar aqui é ficar divididos, aflitos, ansiosos, com o dia de de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios males, cuidados, desafios, basta ao seu dia, seus próprios desafios, seu próprio mal, seus próprios cuidados. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite, nesse último dia do ano, a poucas horas do final do ano, ... esperando por sua misericórdia, e por sua graça. Eu sei, com absoluta certeza que o Senhor é um Deus que não está limitado a tempo e a espaço, nem sujeito a datas, ... horários, e esses paradigmas humanos, serão um Deus soberano, infinito, atemporal, auto existente, autossuficiente, eterno. ... mas para nós que estamos inseridos dentro do tempo, recorremos a sua graça, sua misericórdia, move essa noite Senhor, ... apesar de todas as festas que ocorrerão em todo o planeta terra, toda bagunça e balbúrdia que este mundo ... protagonizará daqui a umas horas, tenha misericórdia da igreja, do seu povo, do qual nós fazemos parte, e nos visita, ... com graça, com seu amor. Conscios da infinitude do seu amor, pedimos que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e que nos conforme, ... seja com coisas boas ou ruins, a imagem do seu filho, em nome de Jesus, Amém. Presta atenção aqui irmãos, eu vou tentar ser breve, para que nós possamos dar andamento na cerimônia. ... eu também sou um homem que não gosto muito de estar sujeito a essas datas, no Natal eu tenho que pregar de Natal, ... na Páscoa eu tenho que pregar da Páscoa, no aniversário do Prefeito eu tenho que pregar, eu não acredito que Deus esteja ... sujeito a essas coisas, mas, pela graça de Deus eu quero compartilhar com você um texto, que tem muito a ver com ... tudo que nós estamos passando e até com esta data. ... 2019, é o ano que está entrando, 2019, você vê em várias igrejas, várias placas sendo erguidas, e eles ... fazem, utilizam, fazem uso dessas datas, e de maneira psicológica, manobram as massas, mexendo nas suas emoções, ... então você vê o ano da colheita, o ano do resgate, o ano da prosperidade, o ano do casamento, o ano do milagre, ... eu resolvi aderir isso também, eu coloquei aqui também, nós vamos ter o ano, 2019 vai ser o ano de fazer a vontade ... de Deus, o ano de fazer a vontade de Deus, esse é o ano de buscar a face de Deus, de dar prioridade no Reino de Deus, ... em obedecer a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, enquanto todo o mundo faz, e as pessoas fazem especulações ... quanto ao novo ano, e fazem promessas, prognósticos, diagnósticos, e lançam a sorte, no ano de 2009, ... a ordem para nós, para 2019 é, descansar no Senhor, confiar na soberania de Deus, o mundo segundo os decretos e a ... vontade de Deus, vai muito bem, obrigado, Deus mantém o controle de tudo, e governa com exímia perfeição, todo o universo, ... enquanto os homens se ocupam dessas coisas, nós não, nós descansaremos na misericórdia, descansaremos no amor, ... descansaremos na fidelidade de Deus, e nos ocuparemos em obedecê-lo, em fazer a sua vontade, em sermos mais cristãos, ... não devemos nos preocupar, nós não somos um povo do futuro, somos um povo do presente, a Bíblia nos ordena ... nos preocupar com o presente, com aqui e o agora, e não com um futuro abstrato, longínquo, que não existe, ... sim com o presente real, que existe, e eu quero convidar você a isso, se você fez um balanço geral de 2019, ... a suma é essa, o que pesa para você na balança, não foram quantos clientes você angariou, não foi o quanto você cresceu ... academicamente, ou o prejuízo que você levou, isso não tem relevância no Reino, o balanço que deve ser feito, ... o que deve ser colocado em conta é o quanto você fez por Deus, o quanto você cresceu em Deus, o quanto você avançou espiritualmente, ... ou você se estagnou, é isso que conta, o quanto da estatura de Cristo você cresceu, o quanto do Evangelho você propagou, ... e o quanto Deus através de você fez o seu Reino avançar, o quanto da santificação você alcançou, ... que níveis você galgou em santificação, lembrando que santidade é o estado, santificação é um processo, ... eu sou santo enquanto estou sendo santificado, quanto disso? ... é isso que pesa dentro do Reino, então o balanço não importa muito, o quanto de cabelos brancos foi acrescentado a você, ... quanto de prejuízo sua firma teve, quantos quilos você pesou, ou quais as oscilações políticas, ... econômicas, sociais, levaram o mundo, não, não é isso, e sim o quanto da vontade de Deus nós fizemos, ... o quanto nos esforçamos, para fazer o Reino de Deus avançar, ... é exatamente isso que nós estamos tratando no Sermão do Monte, ... e aquele que desprezar um dos mandamentos, por menor que seja, será chamado mínimo, pequeno no Reino dos Céus, ... e aquele que obedecer um dos mandamentos, mesmo que o menor, será chamado grande, no Reino dos Céus, ... ou seja, nossa posição neste Reino, que começa aqui, e é concluído nos Céus, depende da nossa dedicação, ... da nossa evolução espiritual, da nossa obediência a Deus, e eu estou preocupado com isso aí, eu estou preocupado com ... que posição eu vou ter no Reino, muita gente está preocupado com que posição vai alcançar na sociedade, ... que posição vai ficar nas academias, que posição social, financeira, cultural ele vai estar, ... eu não, a igreja não, a preocupação da igreja deve ser, que posição eu vou ocupar dentro da esfera do Reino, ... que posição eu vou ocupar dentro do universo do Reino, e isso é medido pela nossa obediência, então é assim que você faz ... o balanço da sua vida em 2018, qual posição eu ocupei no Reino este ano, e como eu faço para saber? ... quanto foi a minha dedicação, quanto as coisas concernentes ao Reino, obediência, fidelidade, santificação, pregação do Evangelho, ... testemunho, feito isso, pesado isso na balança, está posto diante de nós, um novo ano, um novo desafio, ... estamos algumas horas de um novo ano começar, consciente do que eu acabei de dizer, o que vai pesar no ano de 2019? ... novamente, o que vai pesar é o quanto você vai se ocupar de crescer a imagem de Cristo, em 2019, ... o quanto você vai executar para o Reino, em 2019? ... o quanto você vai se ocupar em fazer a vontade soberana de Deus, essa deve ser a sua ocupação, a sua preocupação, ... ou deve ser essa a sua meta para 2019? ... pastor, você acredita que eu não estava pensando nisso não? ... é? ... não, eu estava pensando como investir mais, como ficar mais bonito, como ficar mais rico, como comprar mais coisa, ... como arrumar uma loira gaúcha de olho azul, mas a Bíblia diz, são os gentios que procuram todas estas coisas, ... isso é ocupação de gentios, isso é pensamento dos gentios, isso são metas e alvos dos gentios, ... o que são os gentios? ... os incrédulos, os ímpios, são eles que vivem nesta esfera, são eles que se entregam, são essas as suas preocupações, ... e é isso que pesa para eles na balança, é o quanto do mundo eles extraíram, e Jesus diz, são os gentios, ... convosco, não é assim, com a igreja, não é isso, isso não é a prioridade dentro do Reino, ... não é a prioridade, então se você está fazendo, projetos para 2019, se você lança alguma expectativa, ... elas devem ser concernentes ao Reino meu irmão, é isso que tem importância para nós, e é isto que esse texto ... trata, e nós vamos tratar disso, para que você vê, que Jesus nestas linhas, Ele está falando, Ele está nestes textos, ... dizendo, exatamente isso, que eu disse a vocês até então, primeiro Ele começa assim, nós começamos no 33, ... mas vamos inverter, vamos começar pelo 34, então finalizar com 33, veja só, o 34 diz assim, portanto, não vos inquieteis com ... um dia de amanhã, ok? Olhe para mim, vamos trocar a palavra amanhã, para, por 2019, ou vamos trocar a palavra amanhã, ... por futuro, 2019, alguém já viu Ele? Quem já foi lá em 2019? Quem passeou por lá? Quem conhece 2019? ... levanta a mão aí, ninguém conhece, Ele não existe, Ele não chegou, não existe, 2019 não existe, ... não há nenhum fato registrado de 2019, 2019 não existe, nada aconteceu em 2019, não existe nada em 2019, ... 2009 é o futuro, Deus está nos ensinando, como nos posicionar quanto ao futuro, e quantas nações estão ávidas ... agora, ávidas, estão, estão, estão fervilhando, fazendo prognóstico para 2019? ... Jesus disse para nós o contrário, não vos inquieteis com 2019, não vos inquieteis com o futuro, o grego é merimau, ... que quer dizer? ... está preocupado com cuidados, ansioso, aflito, mas a raiz diz dividir, dividir, ficar dividido, Jesus está dizendo, ... não fiqueis dividido entre hoje e o amanhã, entre o presente e o futuro, entre o agora e 2019, ... é isso que Ele está dizendo, não fiquem preocupados como vai ser o dia de amanhã, não fiquem preocupados como vai ser 2019, ... não divida a realidade do tempo presente, com a irrealidade do tempo futuro, que não existe, ... o que Jesus está dizendo aqui em inglês, é o que chamamos de keep calm, mantenham a calma, quanto ao futuro, ... a ansiedade tende a tomar você, seguramente nós temos aqui profissionais liberais, autônomos, empresários, ... temos aqui estudantes de ensino fundamental, médio, e também estudantes universitários, temos empreendedores, ... você é tentado com todas essas mudanças geopolíticas, com todas essas mudanças, a ficar inquieto com o dia de amanhã, ... e que vai ser? ... a alta da moeda, o dólar, as eleições presidenciais, e agora, toda essa movimentação mundial, ... Jesus está dizendo, ei, você é a igreja, ei, você tem a mente de Cristo, ei, você é o povo santo de Deus, ... isso não pode mexer com você, não se inquiete, não se perturbe, não gaste suas energias com o futuro, ... não se inquieteis com o dia de amanhã, agora, o que traz inquietação? O que nos faz ficar divididos? ... o que nos deixa aflitos, ansiosos e preocupados? Ele está discorrendo um texto longo, o verso 25, diz, ... porquê? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer? Comida, ... o que há vez de beber? Bebida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir... ... o que traz inquietação? ... em nós, aqui é um resumo, das nossas necessidades diárias, por exemplo, ... por exemplo, alimentação e saúde, isso nos traz inquietação, se vamos conseguir atingir o nosso ... orçamento, se vamos conseguir dar uma alimentação de qualidade para a nossa família, se vamos conseguir pagar ... um plano de saúde, se vamos conseguir arcar com os remédios, a medicação, tratamento dentário, a manutenção física ... dos nossos filhos, isso traz inquietação, isso quer dizer, comer ou beber, que mais? Emprego e salário, ... nos traz inquietação, com o que vamos trabalhar no que vem? Aonde vamos trabalhar o ano que vem? Qual será o ... nosso salário? Qual será os nossos lucros? Como vai funcionar a minha parte profissional e financeira? ... isso traz inquietação, isso traz inquietação em nós, que mais? Vestuário e moradia, Jesus não vos inquietei, ... escondido, mas o que traz inquietação? Verso 25, vestuário e moradia, eu vou ter o necessário o suficiente para vestir ... meus filhos, minha esposa, para ter uma vestimenta de qualidade, eu vou ter condição de pagar a moradia, ... de investir nesse ou naquele imóvel, aonde eu vou morar, aonde eu vou habitar, a minha renda será suficiente para ... sustentar estas coisas todas, nos trazem inquietação quanto ao ano que vem, e paralelo a isso eu podia somar ainda, ... o que traz inquietação? O governo Bolsonaro? Como é que vai ser o governo Bolsonaro? Como vai estar o câmbio? ... como vai ser a negociação dele com as outras nações? O que isso vai afetar a minha vida diária? ... o que mais traz inquietação? A desvalorização da moeda, a moeda vai valorizar, vai desvalorizar, como vai ser o ano que vem, ... com questão, no que diz respeito ao valor da nossa moeda? O que mais? Os tratados de paz mundial, as alianças que o ... nosso país faz, que os outros países fazem, os conflitos no Oriente Médio, todas estas coisas nos trazem inquietação, ... mas Jesus, diante destes fatos, consciente de tudo isso, diz, não fiquem preocupados a despeito de todos estes males, ... não fiquem divididos, não deixe que isso perturbe vocês, não se incomodem com isso, ... entendeu? ... entendeu? Fui claro, não deixe que estes pensamentos, que estes desejos, tomem a vida de vocês, ... atinjam vocês, afetem vocês, não deixe, porquê? ... e ele vai defender o argumento, o verso 34 diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os ... seus cuidados, pois o amanhã trará os seus cuidados, vamos trocar novamente amanhã, pois o futuro, pois 2019, trará os seus ... cuidados, troca cuidados por desafios, trabalho, desafio, não se preocupem com 2019, nem quanto ao futuro, ... ele quando chegar, trará os seus próprios desafios, mas não veio, você não tem desafio nenhum para 2019, ... mas você tem um desafio daqui a meia hora, você tem um desafio daqui a meia hora, sem desafio nenhum, ... você não tem compromisso com 2019, ele está dizendo, pois o amanhã, pois o futuro, parafraseei uma frase aqui ó, ... não fiquem aflitos quanto ao futuro, pois ele ainda não chegou, quando chegar, terá seus desafios, então cuidaremos ... deles, ok? ... não fiquem aflitos quanto a 2019, ai pô estou pensando na conta de 2019, cadê ela me mostra? ... eu não estou vendo ela, não chegou ainda, então eu estou pensando na enfermidade que eu vou ter de 2019, mas qual? ... você nem comeu o torresmo para passar mal ainda, calma, cuida do torresmo de ontem, é a ideia, cuida da fratura de ontem, ... não estou pensando pastor, já na que eu vou ter, não é essa a ideia, deixe o amanhã, deixe o futuro se preocupar com o futuro, ... deixe 2019, cuidará de 2019, concentre-se aqui, concentre-se agora, ... então não fiquem aflitos quanto ao futuro, pois ele ainda não chegou, entretanto quando chegar, terá os seus desafios, ... então cuidaremos deles, essa é a ideia, por isso que Jesus, não fiquem ansiosos com aquilo que não existe, não fiquem ansiosos, ... se preocupando com aquilo que não chegou, continuando o argumento, 34, basta a cada dia, o seu próprio mal, ... pode trocar mal aí também, basta a cada dia, basta ao dia, o seu próprio desafio, o sua própria dificuldade, ... sua própria tribulação, a ideia é que cada dia tem seus próprios problemas, cada ano tem seus próprios problemas, ... cada dia é uma realidade diferente, o que Jesus quer dizer com essa última frase? ... basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal, não usem as forças do presente, escute esta frase, ... não usem as forças do presente que existe, para um futuro que ainda não existe, a ideia aqui é, ... vocês estão tão ansiosos, porque vocês estão empregando força, energia, pensamentos, em algo que não existe, ... é, ao invés de concentrar o pensamento, as forças, nesse dia, ou seja, basta a cada dia o seu mal, ... você está empregando a força, intelecto, energia, em desafios, metas, estratégias, de um futuro, que não existe, ... ao invés de se concentrar, e usar forças, estratégias, intelecto, em um presente que existe, ... Jesus fala que isso é uma loucura, vocês ficam doidos, e tem gente que é assim, a pessoa só vive, ... hoje olhando para amanhã, aí o quê que ela faz? A pessoa que faz isso, fica tão ansiosa com o futuro, ... que ela estraga o presente, o presente dela, ela não respeita pessoas, é agressiva com outras, é, não consegue assumir ... seus compromissos, por causa, futuro, estou vendo lá, lá, o terreno, a construção, o casamento, o ministério, a obra, ... e por causa daquele futuro que não existe, ele esmaga, destrói o presente que existe, como? ... não cumpre com os horários, ofende e magoa pessoas, entristece, é grosso, é estúpido, é, não cumpre com os ... compromissos com Deus, por causa do futuro, ele destrói o presente, e Jesus está dizendo, basta a cada dia, seu próprio ... desafio, empregue suas forças hoje, então Jesus está dizendo, sem essa de 2019, sem essa de coisas muito ... futuras, sem essa que essa ansiedade, que essa loteria que vocês querem apostar, viva a sua realidade, quem você é ... hoje, fulano, Beltrán, da Silva, Sauro, então é esse aí que você é, quem você é, o que você tem, viva com a sua, ... conviva com a sua realidade, lute, batalhe, dentro do universo, presente e real, que é o seu! ... ok, basta o seu dia, o próprio mal, agora, vamos voltar para o 33, ... buscai, eu quero usar a tradução, mas, mas, agora olhe para mim, depois do mas, ... Jesus é um exímio mestre, um exímio professor, porque esse 34, ele já o discorreu desde o 25, ... por isso que ele fala mas, porque do 25, 26 até o 33, ele está falando, da incoerência, de ficar preocupado ... demais com o futuro, com o Réveillon, e quando ele trata da incoerência, que é tão incoerente, ... aí ele vai acrescentar um mas, mas, então eu já tratei aqui da incoerência, para não ficarmos inquietos, ... ansiosos, para nós não convergirmos a nossa força, o nosso empenho, nos cuidados dessa vida, ... na solicitude da vida, no câmbio, na moeda, na... 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 ... a posse do presidente, nas asilianças políticas, no clima, na inflação, na idade, na velhice, nos... ... nos projetos humanos, não, não faça isso! ... aí o mas, o quê que é o mas? Ao invés disso, o mas está dividindo a cristandade do mundo caído, o mas é para dizer, são pessoas normais ... que fazem isso, pessoas que não têm a mente de Cristo que fazem isso, pessoas que não têm o Espírito de Deus, ... que apostam todas as suas fichas, em campo, terreno, neste mundo, que fazem esses grandes projetos, e criam imensas ... expectativas, para um futuro remoto, incerto, agora vocês, não, meu povo, isso aqui está dentro do Sermão do Monte, ... lá em João 3, lá em Mateus 3, que vai preceder o Sermão do Monte, João Batista vem e diz, ... arrependei-vos, porque o Reino de Deus é chegado, metanoia, quem passa por metanoia, capítulo 5, ... o Sermão do Monte, bem-aventurados, pobres de Espírito, entrou no Reino, para aqueles que passaram por metanoia, ... novamente, novo conceito, transformação da visão, da ética, da cosmovisão, com vocês, não é assim! ... hoje é um novo dia, nananana, 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 ... conversa fiada, eu escuto essa baboseira desde que eu nasci, ... nananana, a graça é que eu sou crente, eu não gosto nem de falar cristão, eu gosto de falar crente, ... aqueles da antiga, que andava, que ia para o culto assim ó, terno da pernambucana, a paz do Senhor irmão, ... coisa boa! ... ... então o quê que Ele faz? ... com vocês não será assim, aí entra o mas, mas, entretanto, ao invés disso, ao invés de 2019, ... será o ano da conquista, 2019 vai ser o ano de fazer a vontade de Deus, então entra o 33, é isso né? ... mas, buscai pois em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, ... o quê que Jesus está dizendo? ... parem de se preocupar com 2019, e vão se preocupar em fazer a vontade de Deus, é simples, é isso que Ele está dizendo, ... ao invés de ficar ansiosos, fazendo planos e prognósticos, para 2019, o que vocês devem fazer? ... fazer de 2019, o ano de buscar a vontade de Deus, o ano de buscar o reino de Deus, o ano de buscar a justiça de Deus, ... é exatamente o que Ele está dizendo, ... ao invés de vocês ficarem como bobocas, na frente da televisão, assistindo Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, ... ao invés de ficar assistindo os economistas, os gurus, a mãe de Ná, o matemático Oswald Souza, Ele está dizendo, ... parem com isso, vai buscar as Escrituras, vai buscar saber qual é a vontade de Deus, e vai realizá-la, ... no decurso do ano de 2019, todo... ... mas, ao invés de se preocupar com isso, busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, ... 2019, grave isto em sua cabeça, repetição é uma maneira de memorização, é o ano de se buscar a vontade de Deus... ... agora... ... vamos entrar nisso, há muitos aspectos da vontade de Deus, fica muito genérico, muito abstrato falar isso, ... tá pastor, o senhor disse que em 2019, eu não devo procurar com aquela parafernália, com aquela parafernália toda, ... perfeito, eu entendi... ... e o senhor disse que, a meta para 2019, é buscar fazer a vontade de Deus, ok, mas qual é ela? ... existem muitos aspectos que envolvem fazer a vontade de Deus, mas eu vou colocar aqui, três aspectos, que são os primários, ... quatro aspectos, na verdade, que estão inseridos em dois mandamentos, desses dois mandamentos, vem, ... vem, as maiores obrigações nossas, quanto a vontade de Deus, ou eu poderia dizer que a vontade de Deus, ela está toda ... minimizada, concentrada, nesses dois mandamentos, desses dois mandamentos, nós encontramos, quase que a plenitude da ... vontade de Deus, se você cumprir esses dois mandamentos, eu posso dizer que você é um homem ou mulher, que faz, que vive, ... para fazer a vontade de Deus, quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda ... a tua força, esse é o primeiro grande mandamento, e quando você obedece a Ele, você está fazendo a vontade de Deus, ... e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o primeiro, envolve a vontade de Deus, com relação a Ele, sua ... obrigação para com Ele, seu dever para com Ele, o segundo, o seu dever para com o próximo, que inclui, sua esposa, seus filhos ... e o segundo, por isso quatro, o que é buscar em primeiro lugar a vontade de Deus? Primeiro, seu dever com relação a Ele, ... seu dever com relação a sua esposa, seu dever com relação a seus filhos, seu dever com relação ao ímpio, nessas quatro áreas, ... você tem que se gastar em 2019, lembrando que a Bíblia está falando de buscar em primeiro, não está dizendo ... buscar unicamente, ai que bom, não vou fazer mais nada do ano que vem, não vou estudar, trabalhar, limpar a casa, ... trocar a fralda, só vou buscar a vontade, não, a ideia aqui é ênfase, prioridade, aonde eu emprego minha força, ... a minha energia, e onde o meu coração está voltado, é em fazer a vontade, as outras coisas, eu ainda continuo ... fazendo, mas são secundárias, postas diante da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus, com relação a Deus, restaure sua vida devocional, sua comunhão com Deus, ... nós temos que aprender, estabelecer prioridades, você vive num mundo cheio de afazeres, cheio de decisões e ... conclusões que você tem que tomar e tirar todos os momentos, nessa era cibernética, nós somos bombardeados e ... carregados com informações, não tem um menino aqui de quinze anos que não esteja cheio de compromissos já, ... então você tem a desculpa de falar, eu não estou à toa, estou ocupado, eu sempre tenho uma função para fazer, ok? ... o problema não é você estar rodeado de afazeres, é você estabelecer prioridades, para 2019 a grande prioridade da sua vida, ... é gastar tempo com Deus, restaure sua vida devocional e sua comunhão com Deus, essa é a primeira coisa que ... você tem que se gastar, sua comunhão com Deus, lembra quando Elias, na época do rei Acabe? ... a Bíblia diz que Elias aparece num cenário onde estava sendo promovido o culto a Baal, por causa de Jezabel ... Cananeia, a quem o rei Acabe, com quem o rei Acabe se casou, logo o altar de Deus estava quebrado, a Bíblia diz que ... ele estava em ruínas, 1 Reis 18-30, o quê que Elias fez? Restaurou o altar, o que significa o altar estar em ruínas? ... o altar era um, era um meio, onde Israel fazia culto a Deus, então veja só, com o altar se fazia culto, ... com o altar se oferecia sacrifício pelo pecado, com o altar se fazia orações, com o altar havia a leitura ... das escrituras, porque a leitura era feita no templo, com o altar, as orações eram feitas no templo, diante ... do altar, as ofertas pelo pecado eram queimadas, diante do altar, e o culto era feito, o quê significa estar em ... ruínas? Presta atenção, significa que naquele tempo do profeta Elias, não havia sacrifício pelo pecado, ... não havia cultos, não havia orações sendo feitas regularmente, e não havia estudo da Palavra, é o retrato da vida ... de alguns irmãos aqui, não trataram com o pecado em 2018, não tiveram vidas de orações regulares, não gastaram ... tempo com as escrituras, e nem foram participantes assíduos regulares dos cultos, a prioridade em buscar o ... reino de Deus, se encontra em renovar a sua comunhão com Deus, você tem que lidar com os seus pecados ... esse ano, o altar está em ruínas significa que não eram oferecidos animais, sacrifícios pelo pecado, o pecado não ... estava coberto, o pecado não estava, entre aspas, perdoado, o pecado não era tratado, é um ano de você ... confrontar este pecado, é um ano de você lidar com esses pecados, é um ano de você vencê-los, John Owen diz, ... acha o seu pecado, ou o seu pecado acha você, em uma mensagem eu disse, encontre o seu pecado e o mate, ... senão ele encontra você e mata você, pessoas estão se acomodando nos seus pecados, se conformando com os ... seus pecados, você não pode ter pecados de estimação, você não pode conviver com os pecados, você tem que lidar com ... os seus pecados, é um ano para você se concentrar nisso, você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus ... pecados e abandonar os seus pecados, segundo, culto, como você espera ter um 2019 de sucesso? ... porque a sua ideia é essa, ter um 2019 é melhor, se você não frequenta os cultos, a frequência dos cultos tem pouca ... importância, quando a hostal estava em ruínas, não era feito culto a Yavé, ninguém mais queimava incenso a Yavé, ... o culto a Deus estava abandonado, significa o quê? 2019 é um ano de dar importância ao culto, os puritanos diziam, ... que se você falta de um culto, sem razões justificáveis, você está pecando contra o sacrifício de Cristo, ... o quê que você não veio no culto? Foi no aniversário do recém-nascido, o quê que você não veio no culto? Foi no aniversário da cunhada da empregada da minha tia, o quê que você veio no culto? ... foi levar para a tosa e banho o meu cachorro, o quê que você não veio no culto? Ah, fui fazer uma caminhada, um cooperzinho, ... isso é pecado! As pessoas não dão valor no culto, Deus se faz presente no culto, você está ignorando a presença dele, ... o Espírito Santo move quando estamos no culto, você está ignorando o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo, ... é mencionado, você está ignorando o sacrifício de Cristo, o Salmo 73, fala do salmista, presta atenção, ... da importância do culto, quando ele vê a prosperidade dos ímpios, meu pé quase escorregou, quase que me desviei, ... ele fala desse jeito, uma situação crítica, meus pés escorregaram, eu quase que me desviei, quase vacilei, ... qual foi a solução que o salmista encontrou? ... os versos seguintes, até que entrei no santuário, até que entrei no templo, até que fui ao culto, então vi qual era o fim ... deles, no culto Deus falou com ele, no culto Deus confortou ele, no culto Deus dirigiu ele, você quer direções, ... consolos, confirmações, frequente a igreja, você não é católico para vir só no domingo, frequente as reuniões de oração ... das seis às nove da manhã, frequente a vigília, às onze e meia na sexta, frequente a reunião comunitária de oração ... na quarta, frequente o culto da comunhão, que é sábado, frequente a escola bíblica dominical, que vai te dar uma bagagem ... doutrinária fantástica, domingo às dez da manhã, é tempo de dar prioridade, com relação a Deus, ... confrontar seus pecados, confessar, arrepender e abandonar, frequentar cultos, querido, ah não, eu não estou falando ... de quem é justificável, quem trabalha e quem não pode, mas a pessoa que não vem nos cultos, ela está dizendo o que ... ela está dizendo, o valor que Deus tem para ela, não, a pessoa que não tem compromisso com as reuniões, ... ela está dizendo quanto vale Cristo, quanto vale Deus para ela, ela só precisa do momento religioso, do domingo, ... do desencarte consciente, aquele negocinho ali, dá uma arrepiadinha, mas ela não tem aliança, ela não tem compromisso, ... ela não se nutre da palavra, não se nutre de Deus, como você espera ter um 2019 melhor? ... como você espera ter robustez, maturidade, eficácia, sucesso? ... foi o que o salmista dizia, eu estava confuso, eu estava oprimido, eu quase desvei, a solução veio quando eu entrei ... no santuário, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu cultuei, então você que é domingueiro, você que não tem compromisso, ... você que não se tornou membro ainda, 2019 é o tempo da aliança, de se integrar no corpo de Cristo, de ter compromisso ... com o corpo, de estar sujeito às autoridades eclesiásticas, de participar da vida ativa da igreja, ... que mais? ... oração, as orações eram feitas no templo, se você lembrar em Atos, até no pátio os gentios podiam orar, ... enquanto os judeus oravam no templo, filho, quietinho, presta atenção, feitas no templo, como é que vai a sua vida de oração? ... Leonard Ravenhill disse que a oração virou uma cinderela, uma gata borralheira, abandonada e esquecida, ... eu disse aqui, acho que ontem, não, sábado, nossa vida espiritual, é medida, pelo quanto nós oramos, ... eu vou dizer essas frases que eu amo dizer elas, Leonard Ravenhill diz assim, ... diga-me o quanto um homem ora, eu direi o quanto ela é grande diante de Deus, um pecador para de orar, ... mas um homem de oração para de pecar, perguntaram um dia para Leonard Ravenhill, de um famoso pregador, ... para ele, Ravenhill, aquele pregador ali, o quê que você acha? Ele é um homem de Deus para você? ... Ravenhill respondeu, não sei, nunca orei com ele... ... eu vou dizer uma coisa para você, sem rodeios, o quê que é oração? ... oração é um ofício, oração é um ministério, oração é um compromisso, oração não é um cataflã, ... oração não é um diclofenato, oração não é um antibiótico, como assim? ... só toma quando está infeccionado, então ela só serve para isso, só em medidas de emergência, não, oração é nutriente, ... é necessário todos os dias, aquele que usa oração como anti-inflamatório, e só usa em casos de urgência, ... é fraco na fé, é pequeno diante de Deus, Tiago 4 e Provérbios 16, dão uma ideia como será o seu 2016, ... até agora não recebeis, porque não pedis, pedis e recebeis, sem oração, sem resposta... ... está entendendo? ... até agora não recebeis, a ideia é assim, sabe porquê você não prosperou em 2018? ... sabe porquê não fluiu, não avançou, não dilatou, porque não pediu, porque não teve uma vida assídua de oração, ... pedis e recebeis, 2019 é o ano de pedir, é o ano de orar, é o ano de interceder, é o ano de renovar, ... a vida de oração, então você vai receber, Provérbios 16,1, índice que eu citei, Tiago 4,3, Provérbios 16,1, ... do homem, são as intenções do coração, do Senhor a resposta da boca, quer dizer isso? ... dentre outras coisas quer dizer assim, a mim, cabe pedir, a Deus, executar, entendeu? ... do homem são as intenções do coração, mas do Senhor a resposta da boca, a mim cabe pedir, orar, a Deus, ... cabe executar, responder, agora, não existe a parte B, mas a resposta da boca vem de Deus, ... se não houver a parte A, do homem são as intenções do coração, ou seja, se não houver pedido, não há resposta, ... é ano para você restaurar a sua vida de oração, quarto, a leitura, leitura também era feita nas sinagogas, ... no próximo tempo, se você lembrar, Jesus lê o rolo do profeta Isaías, capítulo 60, verso 1, 61, ... o altar em ruína significa, se você lembrar, Esdras, quando volta com as levas do cativeiro, o povo estava sem lei, ... porque o altar também estava em ruína, o templo estava destruído, e a Bíblia diz que Esdras, o escribas, ... lê a lei, ensina a lei para o povo, talvez a sua vida esteja como o dia de Elias, não há vida de oração, ... não há leitura, não há frequência nos cultos, e nem há arrependimento do pecado, ou seja, meu altar está em ruínas, ... você precisa ler a Bíblia, olha o texto que eu vou dizer, se não te arrepia, quanto a 2019? ... Isaías 8,20, a lei e o testemunho, se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão uma alva, ... vamos contextualizar? A lei e o testemunho, se vocês não se debruçarem nesse livro, não forem exímios estudiosos, ... vocês não verão 2019 raiar, brilhar, gente isso aqui é aula de escola dominical de berçário, é o básico, ... Salmos capítulo 1º, ... bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ... nem se assenta na roda dos quernecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ... pois ele será como árvore plantada ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, ... e tudo quanto fizer, 2019, prosperará... ... das escrituras, eu podia te falar tantas escrituras, eu vou tentar te chocar, mas eu preciso de graça para falar com isso, ... os puritanos, os puritanos são fantásticos, os puritanos são... tenho inveja deles, quero me tornar um, ... quero ser um puritano, os puritanos, primeiro, eles tinham a santa ceia em alta conta, a ceia para eles era um negócio, ... eles não se atreviam a tocar naquele pão, naquele suco, de qualquer maneira, era um momento sagrado, ... é relembrar a crucificação, porque é isso que é a ceia, quando você olha aqui a mesa e vê o pão e o vinho, ... você tem que olhar Cristo deitado, o pão é o corpo dilacerado, o vinho é o sangue, nós estamos repetindo, ... aqui, não fisicamente, não cremos na transsubstanciação, nós estamos repetindo o sacrifício, ... e eles cumpriam, eles levavam muito a sério aquela ordem, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, ... aí tinha vezes que eles não tomavam a ceia, porquê que eles não tomavam? ... é uma penitência né, eu estou em pecado, não vou tomar ceia, sabe qual que era o pecado? ... ficou dois dias sem ler a Bíblia, pastor, eu não vou participar da comunhão hoje, porquê? ... faz dois dias que eu não leio o Santo Livro, o Livro de Deus, você entendeu? ... você entendeu a gravidade? ... Hudson Tello estudava a Bíblia dez horas por dia, Jonathan Edwards gastava treze horas entre ler e orar com a Bíblia, ... Paul Osher quando estava dando aula para as igrejas que ele plantou no Peru, estudava a Bíblia dez horas por dia, ... eu quando fiz algumas séries aqui dos atributos de Deus, da Cristologia, dos atributos eu estudei doze horas por dia, ... da Cristologia foram dez horas por dia, a Bíblia, eu já gastei duas horas estudando um versículo só, só um versículo, ... um, um só versículo, o quê que você está fazendo com as Escrituras? ... ah está aberta no Salmo noventa, na nossa é noventa e um, está noventa, ainda é do católico, ... ele pula os cento e quinze, ainda tem olhos mas não vê, ele faz uma maracutaia ali, nossa é noventa e um, ... se você deixa no noventa, meu filho do céu, nem do catolicista ainda saiu, as Escrituras, ... coisa que eu gosto de ver, é pegar a Bíblia de jovem e ver toda rabiscada, comentada, grifada, decorada, ... toda esfoliada, enrugada, velha, as Escrituras, por último, dentro desse tópico, não é o último da mensagem não, ... como eu busco primeiro o Reino? Primeiro, amando a Deus, primeiro, meu compromisso, minhas obrigações para com Deus, ... confessando, abandonando, se arrependendo dos pecados, frequência nos cultos, vida de oração, leitura e meditação, ... não vou ter tempo para falar isso, nesse mundo de recursos audiovisuais, essa parafernália eletrônica, ... não convivemos mais com silêncio, os puritanos observam muito a prática da meditação, quando eu me retiro para ... oração, eu sempre faço isso, leio a Bíblia, oro, leio um livro, depois fico duas horas, meditando, meditando, ... nessas horas que Deus me traz sermões, que eu tenho entendimento mais profundo da Escritura, que eu lembro dos ... meus pecados, que eu lembro de pessoas que eu tenho que ir atrás, é fantástico, cultive a prática da meditação, ... refletir na vida, balanço, hã? ... refletir, levantar os tapetes, as gavetas, os corredores, desengavetar, desacorrentar, abre os sótãos, os porão, ... pôr tudo para fora, pratica a meditação, primeiro meu compromisso com Deus, segundo meu compromisso com o ... próximo, que envolve minha esposa, meus filhos e o ímpio, primeiro com a esposa, isso implica buscar primeiro o ... reino, sua esposa, olha só, depois de Deus, o seu bem maior, casados, é sua esposa, depois de Deus, seu maior ... compromisso, casados, é sua esposa, você escutou? Todos os maridos aqui, todos, sua primeira grande obrigação, dentro do ... reino é Deus, gastar tempo com Deus, andar com Deus, ao ponto de olharem para você e dizer, este homem é um homem ... de Deus, este homem anda com Deus, você deve buscar isso, sua meta para 2019. Segundo, sua mulher, seu compromisso com relação a sua mulher, você deve ser pastor da sua mulher, pastoreie, você deve ser ... discipulador da sua mulher, discipule, você deve ser o conselheiro da sua mulher, aconselha, você deve ser o consolador ... da sua mulher, console-a, você deve ser amigo da sua mulher. ... esposa, veja só, 1 Coríntios 14 e 30, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, ... outras traduções, que interroguem seus maridos em casa. Efésios 5, 25 e 26, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para quê? ... para santificá-la tendo purificada pela lavagem da palavra, da água pela palavra, você tem que concentrar, ... e o texto ainda diz, para apresentar como noiva adornada, ataviada para o seu marido, a ideia é essa, escute, ... a igreja está aqui, ela é noiva, Cristo está lá, Ele é noivo, vai chegar o dia do casamento, as bodas do cordeiro, ... Cristo vem para o arrebatamento, e Ele faz o quê? Ele toma a noiva e se une com ela, mas antes de tomar, ... ela está feia, ela está sem o pivô aqui, gordinha, o cabelinho está mais ou menos, não passou neutrox, ... e ela está meio manquinha, aí o noiva não dá para casar filha, vai ter que comprar uma esteira, ... o quê que é a ideia? A noiva ainda tem ruga, eu e você pecamos, eu e você somos desajustados, ... Ele vai adornar, Ele vai ataviar, Ele vai fazê-la formosa, como? Quando Ele arrebatar, Ele vai glorificar, ... o corpo nosso será incorruptível, seremos belos, indestrutíveis, formosos, então se casa, qual que é a ideia? ... Maridos, ataviem, adornem as esposas, passa chapinha, compra um salto, leva ela para a academia, ... dá nutriente, maqueia, física, a ideia é física, a ideia qual que é? Trabalha o caráter da sua mulher, a santificação da sua ... a sua mulher, ame a sua mulher, invista na sua mulher, ensine a Bíblia para a sua mulher, ore com a sua mulher, ... console a sua mulher, chore com a sua mulher, vista a sua mulher, alimente a sua mulher, proteja a sua mulher, ... defenda a sua mulher, o quê que é isso? Ela diante da sociedade, da igreja, é uma mulherzinha muito fraca, espiritual, ... cainal, linguaruda, fofoqueira, sensual, decote com coisado, mulher sem expressão, é a sua obrigação pegar essa mulher, ... eu vou fazer você de expressão, vou fazer você de destaque, vou fazer você uma mulher de respeito, ... conhecedora da Escritura, uma intercessora, uma mulher santa e piedosa, eu vou investir, e o destaque, ... eu estou falando destaque espiritual, você tem que se concentrar nisso, olhe para as falhas da sua mulher, ... linguaruda, é, fofoqueira, é, sensual, é, não sabe orar, não sabe, não sabe nada de Bíblia, não sabe, ... chora, descontra, é, culpa sua, culpa sua, você é um artesão, ela só, ela só é o objeto a ser esculpido, ... 2019, invista na sua mulher, você é buscar o Reino, porque a prioridade não são as almas, não é o púlpito, ... não é o louvor, não é a pregação, depois de Deus para o casado, a maior prioridade é a esposa, ... porquê você diz isso? Porque só tem uma, uma pessoa que a Bíblia manda dar a vida, em toda a Bíblia, ... a Bíblia não manda dar a vida pelo irmão, pelos filhos, pela causa, pela obra, mas manda dar a vida pela esposa. ... Segundo, os filhos, prioridade do Reino, são os filhos, então gasta tempo em comunhão, ... discipulado com a sua esposa, segundo, gasta tempo com os seus filhos, olha só a prioridade para 2019, ... que eu tenho para mim como a maior, Gênesis 18, 18 e 19 diz assim, visto que Abraão certamente ... virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão bendita todas as nações da terra, ok? ... porque tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar seus filhos, e a sua casa, para que guarde o caminho do Senhor, ... e para agir com justiça, olha só, a grande função do patriarca Abraão, ordenar, guiar seus filhos e sua casa, ... ou seja, sua família, conduzir a sua família, discipular a sua família, desenvolver a salvação da família, ... pastorear a família, essa é a grande meta, para os filhos. ... faça cultos domésticos, Deuteronômio 6, 6, estas palavras que hoje te ordeno, está falando para Israel, ... estarão no teu coração, e as ensinará teus filhos, e delas fará sentado em tua casa, na mesa, no jantar, no café, ... e andando pelo caminho, brincando, e no shopping, no automóvel, na rua, no quarto, e deitando e se levantando, ... na hora de dormir, na hora de acordar, culto doméstico, doutrine os filhos, ensine os filhos, ... ore com os filhos, cultue com os filhos... ... tema de ensino, qual que é o tema de ensino? De Deuteronômio 6, essas palavras sentará e falará com eles, ... o tema, a Palavra de Deus, Salmos 78, 3 e 7, o que ouvimos e aprendemos? ... o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração, ... os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e maravilhas que fez, de modo que a geração seguinte, ... a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, ... então eles porão a confiança em Deus, entendeu? ... transmitir a fé, organicamente, o pai transmite para o filho, o filho para o outro, e para o outro, e assim por diante, ... é o seu dever... ... eu vou fazer aqui um dia uma simulação de um culto no lar, que eu faço em casa com meus filhos e minha esposa, ... eu vou ensinar a você como fazer o culto doméstico, geralmente fazemos na mesa, após as refeições, ... você precisa, é sua prioridade, olha só, a salvação do seu filho não está na obrigação do pastor, ... a salvação não está na escola dominical, a grande responsabilidade dos filhos é dos pais, e principalmente do pai, ... homem, a grande responsabilidade da mulher, da esposa, não é da reunião das mulheres, é do marido, então, ... é, se aplicarem fazer a vontade de Deus em 2019, é, primeiro vida com Deus, segundo investir na esposa, ... terceiro invertir nos filhos, quarto, agora com relação aos ímpios, ok? ... fazer a vontade de Deus está alicerçado em dois mandamentos, primeiro amar a Deus, minha obrigação para com Deus, ... segundo amar o próximo, minha obrigação para minha esposa, para com meus filhos, e agora com os ímpios, ... qual é a prioridade para 2019? ... buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, o que significa isso? ... fazer a vontade de Deus, isso em detalhes, fazer para o ímpio, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, ... Marcos 16,15, e disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura da terra, ... Romanos 10 dizia, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, mas como invocarão aquele em ... quem não creram? E como crerão daquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ... não for enviado? Como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas? ... 2019 é o ano de pregar o Evangelho, deixa eu te fazer uma pergunta, quantas pessoas você trouxe para Cristo ... esse ano de 2018? Quantas pessoas você trouxe para o Evangelho esse ano? É o ano de pregar o Evangelho! ... Testemunhe do Evangelho, Atos 1,8, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ... e sermieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra, ... irmãos nós possuímos o único antídoto que pode curar a humanidade, não há uma reforma fiscal, não são novas leis, ... na Organização das Nações Unidas, não é a paz mundial contra os conflitos armados, é a pregação do Evangelho, ... eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ... você tem que se gastar abrindo trabalhos evangelísticos, cultos evangelísticos, visitas evangelísticas, ... mensagens evangelísticas, e-mails evangelísticos, telefonemas evangelísticos, isso compreende buscar primeiro o Reino, ... as pessoas estão morrendo irmão, você já tem tudo, ah não tem a casa que eu queria, tem tudo, ... não tem o marido que queria, tem tudo, eu não tenho o corpo, eu não tenho a saúde que queria, você tem tudo, ... você tem o nome escrito no livro da vida, nada mais te falta, agora faça o favor de fazer com que outros nomes ... sejam inscritos, prega o Evangelho e as consequências de eu não pregar, 1 Coríntios 9,16, ... porque se anuncia o Evangelho, Paulo, não tenho de que me gloriar, pois é minha imposta a sua obrigação, ... e ai de mim, se não anunciar o Evangelho, quando Paulo fala ai de mim, ele evoca os profetas, ... os profetas usavam essa palavra ai de mim, isso é um oráculo de maldição, quando a pessoa fala ai de mim, ... significa, eu sou um desgraçado, eu estou sob ruína, eu estou sob maldição, ... Paulo estava dizendo, que se ele não pregasse o Evangelho, se ele não pregasse o Evangelho, ... ele sofreria os juízos de Deus, nessa terra e no mundo vindouro, isso quer dizer, ai de mim se eu furtar ... o antídoto, ai de mim se eu não anunciar, ai de mim, Ezequiel 33,6, ... mas se o sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier tirar a vida ... deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu considerarei a sentinela, o profeta, o pregador, ... responsável pela morte daquele homem, seremos cobrados no dia do juízo. ... Atos 18,15,6, veja só Paulo invocando os profetas, depois que Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, ... Paulo se dedicou exclusivamente a pregação do Evangelho, mas opondo-se eles e lançando na prisão, ... amaldiçoaram Paulo, Silas e Timóteo, Paulo porém sacudiu a roupa e diz, caia sobre a cabeça de vocês, ... e seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, agora irei para os gentios, ... Paulo se lembrou de Ezequiel aqui, eu vi a espada e anunciei, toquei a trombeta, ou seja, eu vi o juízo, ... preguei o Evangelho, meu sangue, o sangue de vocês, eu estou livre do sangue de vocês. ... ... quando estão entendendo diz amém, vamos encerrar agora, irmãos, é tempo de pregar o Evangelho, vamos nos ... gastar, abra um trabalho na sua casa, crie grupos de intercessão, imprima panfletos, bíblias, para de gastar ... dinheiro com shopping, com coisas caras, compre carregamento de Bíblia, carregamento de CDs, carregamento ... de folhetos, se gaste nisso, se você for feio, não tiver inteligência, não conquista nada nessa terra, ... mas olha que os portões de perna se abrirem, e você entrar e dizer para o Senhor, veja o exército de almas, ... que eu trouxe comigo, você será o mais rico de todos, nos céus. ... não convém, convém perder toda a vida aqui, isso é grande lá, imagina você entrando com aquele ... esquadrão de almas, terminando, e os fogos estão vindo, termina agora, enquanto isso, escute, ... enquanto eu faço isso, gasto a minha vida assim, como é que fica 2019? ... como é que fica o trabalho, as finanças, as coisas, as minhas necessidades? ... se eu me empenhar com essa força, com essa violência, com essa envergadura que o Senhor disse? ... como é que fica as minhas coisas? ... a pregação não acabou, o texto não acabou, veja o 33, ... buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. ... que as coisas que serão acrescentadas? ... aquelas que nos inquietam, o vestibular, a esposa, a noiva, a esposa, a namorada, o esposo, o currículo, o exame, ... a enfermidade, os filhos, tudo que nos preocupa, tudo, 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 o câmbio, a valorização da moeda, a posse do presidente, ... as mudanças climáticas, econômicas, tudo, todas essas coisas que nos tomam, o vestuário, a saúde, a alimentação, tudo, ... a manutenção, o tratamento dentário, o material escolar, tudo, enquanto você se gasta para Deus, Deus te acrescenta ... tudo, Origenes, um dos pais da igreja diz assim, pedi as coisas grandes a Deus, e as pequenas te serão acrescentadas, ... pedi as coisas celestes, e as terrenas te serão dadas, a ideia é assim, ... olha isso aqui que tremendo, meu Deus, a ideia é muito simples, enquanto você cuida das coisas de Deus, ... Deus cuida das suas coisas, é isso que o texto está dizendo, enquanto você sai a obra, ao campo missionário, ... enquanto passa noites orando, enquanto doa bens para os pobres, enquanto você se debruça nesse livro, ... mortifica o pecado, enquanto você chora noites insones, pelo derramar do Espírito, enquanto você gasta seu tempo, ... recusa energia, com o Reino de Deus, com a vontade de Deus, Deus cuida das suas coisas, Deus estende a sua mão para os ... seus filhos, Deus cuida do seu marido, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida da sua dispensa, do seu armário, Deus cuida de ... todas as suas coisas, aí Ele está dizendo assim, você não quer fazer esse negócio comigo? ... vamos fazer um negócio, vamos fazer esse negócio, que negócio Senhor? Olha, você cuida das minhas coisas? ... oh, uai Senhor, cuido, beleza, o quê que o Senhor me dá em troca? Eu cuido das suas, negócio bom ou não? ... a gente cuidar das coisas de Deus é alguma garantia para Deus? E Deus, cuidar das nossas coisas, garantia plena, total, ... Ele vai dizer, não é a vida mais do que a comida, e não é o corpo mais que os vestidos, peraí, se eu já dei a vida, ... se eu dei o ar, o batimento cardíaco, soprei a vida, eu não darei agora a comida, a manutenção, se eu dei o corpo, ... a carne, ossos, nervos e você caminha, eu não darei o vestuário, eu não darei o tratamento de saúde, eu não darei o ... necessário, o essencial, o argumento é do maior para o menor, eu já fiz o maior, eu te gerei, eu te criei, ... eu te botei na terra, e eu coloquei o meu Espírito em você, agora não vou fazer o menor? ... 2019, é o ano, de buscar a vontade de Deus, ... quem crê nisso, diz amém, vamos começar hoje? ... Sabe que oração você vai fazer? ... Senhor, olha só para mim, qual é a vontade, qual é a grande, o que significa fazer a vontade do Senhor em ... primeiro lugar? ... no meu casamento, o que significa fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar? ... no meu trabalho, com o meu corpo, com a minha boca, na escola que eu estudo, na universidade, com o meu dinheiro, no meu ... ofício, na minha profissão, com a minha empresa, com o meu tempo, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o meu ... carro, com a minha casa, com os meus bens, me ensina o que é fazer a sua vontade, buscar o teu Reino em primeiro lugar, ... me mostra o que é, e me ensina, como fazer, enquanto isso, ele vai acrescentando, saúde, misericórdia, perdão, ... graça, amor, vamos fechar os olhos e curvar a nossa cabeça... ... graça, amor, vamos fechar os olhos...